Olá pessoal, começando mais um Joga Junto, nosso programa, nossa resenha semanal, onde a gente fala sobre cenário macro, onde a gente fala sobre ações, investimentos, sempre com convidados especiais e hoje não vai ser diferente, hoje estaremos juntos aqui, eu, Beto Saaria, diretor de investimentos aqui da Nomos e teremos o prazer de contar com a presença do Gustavo Maran, o Guzman, investidor profissional, vou já já passar para eles aqui, dar um salve e para já pegar os primeiros comentários deles, mas antes eu queria dar boas-vindas a vocês e dizer que vocês são muito bem recebidos, portanto, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas aqui no nosso chat, aqui no YouTube e para ficar mais legal já encaminha esse link para aquele amigo, para aquele tio, aquele primo, aquele grupo de WhatsApp que você sabe que o pessoal gosta de bolsa, tenho certeza que o pessoal vai se interessar por tudo que vai ser dito aqui, beleza? Para você que não conhece o Joga Junto, está começando hoje, está chegando hoje aqui no nosso campo, a gente tem o primeiro quadro que eu chamo de mercado em campo, onde a gente fala sobre tudo que rolou na semana, insights, eventos, notícias, então eu vou falar sobre esses temas e vou colher também as impressões do Beto Saadia e do Gustavo Maran. Segundo bloco do programa é o famoso Gold Plaka, onde a gente vai para a tela aqui e vai analisar uma empresa da Bolsa, sempre fazendo uma análise fundamentalista, também vou colher as impressões de vocês, claro, aí da nossa audiência e do Beto e do Gustavo Maran. E por último, aquele bate-bola, terceiro bloco, bate-bola, vou falar o ativo e eles vão falar se ele compra e vende e por quê, aquele ping-pong tradicional que aqui a gente chama de bate-bola. Beleza? E ao longo do nosso programa, por favor, mandem perguntas aqui, eu vou jogando para os nossos convidados, tá bom? Queria dar boas-vindas inicialmente para Gustavo Maran, meu amigo Guzman, cara super do bem, sabe tudo de Bolsa, tenho contato com ele via Twitter, WhatsApp, Instagram, sempre com boas colocações, boas visões de mercado. Guzman, prazer tê-lo aqui com a gente, como é que você está? Que bom, que bom ter você aqui com a gente. Ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tá me ouvindo, Guzman? Ah, o pessoal de casa não tá te ouvindo, pra fazer o quê, Gil? Abriu o microfone, abriu o microfone que aí fica melhor. Da live. Foi? Agora sim, agora sim, Gil. Agora sim, agora sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. É isso aí, Max, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Falar com uma pessoa da sua importância, você sempre foi um cara muito racional, muito... Buscou muitos ativos interessantes aí, eu surfei alguns com você na época que você trabalhava na Empiricus, e eu não tenho palavras pra descrever a alegria de estar aqui. Obrigado, viu? Pô, legal, Guzman, eu vou querer saber onde você tá investindo, porque eu sempre gosto de saber e segui-lo também. Bom, meu amigo Beto Saadia... Valeu, meu amigo Beto Saadia, boa tarde, como é que você tá aqui? Bem, semana ruim, né? Mas a gente tá bem, a gente tá vivo. Tamo vivo, tamo sobrevivendo. Boa, legal. Vamos lá, vou abordar o primeiro assunto aqui da semana, o Beto já adiantou, né? Que foi uma semana muito difícil, de fato foi, mas vamos falar um pouquinho de juros nos Estados Unidos. Eu acho que a gente teve alguns indicadores econômicos que mexeram com o mercado e também vem mexendo com a decisão do FED. E aí eu quero jogar a primeira pergunta aqui pra vocês. Juros nos Estados Unidos, Bolsa aqui vai sobreviver sem cortes em 2024? Se a gente tiver um FED só cortando esses juros em 2025, como é que a gente vai passar esses próximos seis meses, esse segundo semestre? Queria ouvir um pouquinho da impressão do Guzman. O que você acha, Guzman? Bom, eu sou um cara, assim, muito de, vamos dizer assim, é um bottom-up, né? A gente busca encontrar empresas em momentos transformadores, né? Pra ela, onde a geração de caixa, ela cresce exponencialmente por algum investimento que ela fez há muitos anos e daí de repente isso vem pra um trimestre, pra outro. Tem outra situação também, a taxa de juros baixou, a gente começa uma desalavancagem. Eu gosto muito desse tipo de operação, sabe? Então, eu não sou um cara que olha muito macro, né? Embora eu estude o que acontece no mercado em geral. Tem um investidor que é muito famoso aí, que chama Luiz Alves Pais de Barros, que ele diz que quando os Estados Unidos caem, a gente sobe e o dólar vai pela metade. Eu tento aprender com os mais velhos, foi assim na minha vida inteira, aprendi com o meu pai também. Então, eu fico ali sereno, aguardando o meu aumento, né? As empresas que eu tô investindo, eu tenho certeza que são empresas boas, que estão crescendo, que elas vão gerar mais caixa e vão distribuir mais pra acionista. Então, isso me dá uma paz, entende? Então, é assim que eu enxergo. Eu não sou um cara que fico operando ruído, eu não espero ah, o que o FED vai falar, o que o Power vai falar, se o Haddad falou isso. A gente não tem vantagem sobre o mercado se a gente fica operando o ruído político, entende? Então, eu faço muito o que você faz também, só que eu sou um cara mais ainda tranquilo, sabe? Tem alguns setores que a gente sabe que vai andar, como por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Eu vi você falando de shopping hoje. Shopping tá muito bem. Eu sou sócio de três shoppings e eu sei que estão bem. Então, embora eu não goste de ações de shopping, então é isso, Max. Eu não tenho muita análise sobre a parte macro dos Estados Unidos. Embora eu possa afirmar que a pandemia foi um evento que fugiu do normal e elevou a inflação no mundo inteiro. E a pandemia já foi embora. Depois a gente teve a guerra na Ucrânia e agora eu acho que os preços vão estacionar. Então, os preços estacionando, eu acho que no mundo inteiro a gente tem uma chance de baixa de taxa de juros, porque a inflação vai estacionar. E, por coroário, eu acredito que as ações vão subir. Tá ok? Eu acho que essa visão sua é muito importante, porque as pessoas ficam muito influenciadas com as notícias, com o jornal, o noticiário e ficam muito aflitas. Então, é importante dissociar as empresas da Bolsa do que acontece no macro. Eu tenho falado bastante, Gusma, que os resultados seguem sólidos. Os números seguem consistentes, os fundamentos sólidos. As empresas da Bolsa têm crescido bastante seus lucros. Se a gente pegar alguns cases que eu gosto, Gusma, por exemplo, Cirela, Localiza, BR Partners, essas empresas nos últimos resultados foram muito bem. E o que fez os papéis caírem foi o macro, foi os juros. Então, se você tem essa tranquilidade, e acho que é legal você passar essa sua visão da importância da postura de um investidor profissional, de ter a tranquilidade, a disciplina, para poder dissociar o macro dos fundamentos e poder investir com uma visão mais de médio e longo prazo. Então, foi bem legal você falar, porque a gente recebe essa pergunta e esse medo dos nossos investidores com muita frequência. E aí, é muito importante eles ouvirem de um investidor profissional a sua estratégia, a sua postura. Muito legal. Meu amigo Beto, pode falar, pode falar, Gusma. Imagina, pode continuar. Eu recebi um amigo aqui do Ceará e não tive como não beber, né? Mas estamos aí, não vai mudar nada, né? O que a gente pensa é o que a gente pensa. Tá bom, pessoal? Não, tá certíssimo, tá certíssimo. O que tá errado aqui é que a gente não... A gente tinha que ter a cervejinha ou o vinho aqui para a gente... para a gente rolar essa bola aqui, essa resenha. Mas, meu amigo Beto... Outro dia, quem sabe, né, Nato? Você que tem um olhar... Outro dia, sim. Você que tem um olhar mais macro, o que você acha? Mudou muito a decisão dos juros, do FED, ontem? Isso mexe um pouco com os mercados? O fato de não ter dois cortes, de ser um, talvez não ter cortes em 2024, isso pode mexer com bolsa aqui? Pode mexer com juros? Queria pegar a sua impressão, a sua opinião sobre isso. Max, a Bolsa brasileira, ela é que nem barata. Ela sobrevive a qualquer terremoto de juros altos, que foi isso das quais elas foram formadas ao longo da sua história, né? Grandes empresas que estão aí na Bolsa, que são esses grandes nomes que a gente fala, eles estavam ali no início dos anos 2000, também com juros nas estratosferas, inflações ainda maiores. Então, a gente aprendeu a navegar nesse ambiente de aversão ao risco, nesse ambiente de custo Brasil muito alto. E essa alta de juros, ela é diferente, assim, ela é diferente se você for pegar as altas de juros que aconteceram pré-crises, né? Por exemplo, a alta de juros que acabou levando ali no finalzinho dos anos 90, ao crash da bolha.com, a alta de juros ali por volta do início de 2008, que acabou levando a crise do setor imobiliário, a grande crise financeira do crash de 2000. Óbvio que o motivo não foi a alta de juros, né? Mas, assim, a alta de juros acabou sucedendo um crash muito grande, assim. O que a gente está vendo é que essa alta de juros está sendo acompanhada de um aquecimento de atividade muito forte. E aí você, poxa, existem motivos para isso. Na verdade, pós-pandemia teve um desarranjo completo na economia, tá? E esse... Mas é isso que está acontecendo. Poxa, se você for ver o último dado... Você falou dos dados de balanço das empresas. Isso é um indício. Mas a gente pode falar também dos dados de PIB que saíram mês passado. Também é outro. Os dados de emprego e tudo mais. Ou seja, a economia está muito aquecida. Na verdade, o problema é exatamente esse. O aquecimento da economia está muito forte. E é isso que está gerando uma inflação residual. E a gente não está conseguindo baixar juros por conta disso. A situação é bem parecida nos Estados Unidos. As empresas também estão entregando um resultado muito forte. Lá o problema é um pouco mais o fiscal americano. Mas é isso. Então, as empresas vão sobreviver até porque essa alta de juros vem acompanhada de crescimento de atividade muito forte. Então, a gente vai ter... E, óbvio, a gente tem que resolver agora o fiscal. As notícias ruins que estão vindo são notícias de Brasília agora. A gente resolveu o problema macro. Ou seja, a inflação doméstica, a inflação corrente, a gente consertou, na verdade. Lá fora também entregou o que tinha que entregar. E aí a gente não comemorou a alta da Bolsa. A gente está aqui. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Mas aí o desafio agora é outro. Agora vem de Brasília. E as notícias são péssimas por lá. E é isso que está azedando aqui o nosso chope que não existe, que não deram para a gente. Mas, Beto, aproveitando que você tocou nesse assunto Brasília, e acho que essa semana isso ganhou muita repercussão, muita força. Muito se falou aqui no mercado que o Haddad estaria enfrentando problemas até dentro do PT. E sem conseguir uma articulação ali no Congresso para passar medidas que vão melhorar a situação fiscal do país. O que você acha? Você acha que o Haddad está numa situação mais delicada, não está tendo apoio nem dentro do PT, e isso pode trazer consequências negativas caso ele saia da posição de ministro da Fazenda e entre alguém com uma visão mais populista, uma visão mais alinhada com a essência do PT? Pois é, o que está acontecendo? Vou contar a minha versão da história, que é uma versão diferente do que está saindo aí. Na sexta-feira teve... É uma novela isso, né? Na sexta-feira teve essa reunião do Haddad com... Essa reunião fechada do Haddad com os clientes de um banco privado. Não saiu... O Haddad não falou absolutamente nada de relevante ali, tá? Mas vazou de alguma forma alguma coisa que depois foi desmentida, né? Obviamente a imprensa depois, ao longo do fim de semana, consultou diversas pessoas que tiveram presentes nessa reunião que supostamente ele teria falado que mudaria o arcabouço fiscal. Ele não falou. Mas por que o mercado ficou avesso ao risco? Por que o mercado começou a tomar DI no finalzinho da sexta-feira? Porque a situação é tão inflamável que qualquer besteirinha que sai, as pessoas se aproveitam para estopar. Você teve uma estopada de fundo muito grande e, obviamente, no limiar da entrada de um fim de semana onde as pessoas não puderam, obviamente, não poderiam passar o fim de semana posicionados, dada uma notícia que poderia reverberar ao longo do fim de semana, né? Aí, o que aconteceu? O Haddad colocou na mesa do Lula aquilo que o próprio Haddad e a Tebet já tinham ventilado, que é essa ideia que a gente falou no Joga Junto anterior de conter os gastos obrigatórios. O que o Haddad está tentando fazer é simplesmente pegar o que é gasto obrigatório, que, como o nome diz, é obrigatório por Constituição, e simplesmente colocar um limitador nele que é condizente com o que tem já no arcabouço fiscal. Só isso. Mas o Haddad fez isso para conter uma especulação desenfreada que ele ficou com medo que pudesse bater no dólar, bater no DI. Obviamente, acabou acontecendo, mas ele queria estancar isso. Mas, assim, a verdade verdadeira é que você conter agora gastos obrigatórios, que significa colocar um limitador em Previdência, Saúde e Educação, o custo político disso é muito grande. É como se fosse aprovar uma nova reforma da Previdência. Poxa, vocês lembram como é que foi para aprovar uma reforma da Previdência? Levou uns três, quatro anos para fazer isso. A gente conseguiu praticamente aprovar a reforma da Previdência com o presidente interino ali, que foi o Temer. Obviamente, acabou aprovando no iniciozinho do governo Bolsonaro, mas ele amadureceu, estava pronto já no governo Temer, que era um governo que não tinha intenções políticas eleitorais. Agora, não é esse o caso e a gente está no meio de um ano eleitoral municipal. E você envolve dois outros itens, como saúde e educação, que são temas até mais sensíveis. Então, assim, é muito difícil aprovar isso, apesar de necessário. A própria Glaze, aí você falando no Fogo Amigo, a própria Glaze, deu uma fritada no Haddad, assim, muito forte, pelo Twitter, e ficou muito feio, o mercado reagiu muito mal. Agora, o mercado, ao longo do dia todo de hoje, reagiu muito mal, bolsa caindo, dei subindo, dólar subindo. Agora, no finalzinho do mercado, o Lula fez uma declaração muito, assim, botando a mão no fogo pelo Haddad. o mercado melhorou. Mas tudo isso que está acontecendo é muito teatro, é muito teatro que está rolando justamente para conter especulação desenfreada de mercado. A verdade mesmo é que vai ser muito difícil a gente aprovar isso. Vai aprovar, de alguma forma vai acabar aprovando, né, esse problema. Mas isso vai, caramba, isso vai sangrar muito até então. Vai ter muita gente vindo nas câmeras e falando... O mercado está a flor da pele, né? O mercado está a flor da pele, né? Exato. Isso acaba mexendo muito com o emocional dos investidores. Bom, sempre uma aula, ouvir o Beto. O Beto está sempre muito antenado no que está acontecendo no ambiente político e suas repercussões aqui no econômico. Mas é, o pessoal do chat aqui, meu amigo Guzman, está te elogiando aqui. O Guzman é sensacional. Até meu pai falando que penso igual o Guzman. Tem que dissociar mesmo os fundamentos da economia. O Remy aqui falando que o Guzman, o grupo do Guzman é o melhor do Brasil. Então, pessoal, pessoal curte aqui o que o Guzman fala. Eu também gosto muito do que o Guzman fala. Por isso que eu queria saber a opinião, meu amigo Guzman. É o seguinte, o dólar bateu 5,40. Tem alguma posição, alguma ação da sua carteira que se beneficia desse dólar mais forte? Alguma exportadora? Você gosta? Você está pensando em colocar alguma coisa diante desse dólar mais fortalecido contra o real? Essa é uma pergunta muito boa, né, Max? eu tinha na carteira Suzano, né? E a Suzano, realmente, o custo dela em reais é muito pequeno proporcionalmente em relação desculpa, o custo em dólar é pequeno em relação aos reais, né? então, né? Era uma vencedora natural dessa situação, só que eu acho que teve um problema muito grande em comunicação ali do management, porque eles tinham um boato aí de aquisição da International Paper, né? International Paper. E o pessoal achou que ia alavancar muito a companhia e no final é isso que vai acontecer, né? Porque muita gente entrou para colher alguns dividendos, uma geração de caixa adicional, né? E acabou não acontecendo. Eu acabei estupando porque não era muito a minha intenção, né? Ficar numa companhia que segue crescendo ad eternum, entendeu? Eu acredito que outros investidores pensam igual, né? Porém, é um negócio que não dá para manter, né? Ela vai ser muito beneficiada por esse dólar alto aí. Eu só peço desculpa que eu estou com um áudio duplo aqui, até o pessoal da técnica que falou para mim ah, dá para cancelar, eu cancelei, volto, eu não consigo mexer nisso, eu sou ruim com tecnologia, mas estou tentando aí fazer o meu melhor. Não, mas está dando para entender perfeitamente. Beleza? Está ótimo. Você tem alguma outra posição em dólar, alguma outra posição que se beneficie desse dólar mais forte? Olha, nitidamente para mim são as petroleiras, né? Que o petróleo não deve cair muito, também não deve subir muito, deve se manter por aí. Petrobras, para mim, é um qual que eu carrega há dois ou três anos, né? Ganhando dividendos, eu já tenho esse papel de graça para mim, basicamente. E eu acho que a Petro é o melhor, o melhor caminho. Sim, boa opinião. A Petro, você tem aí 80%, acho que, da receita da Petro é vinculada ao dólar. Então, sem dúvida, é uma das beneficiadas com esse dólar mais forte. Beto, dólar assim que 40, é algo que te preocupa, você acha que a gente pode ter um overshooting aí para um dólar batendo mais próximo a 6 reais, se a situação se deteriorar. Como é que você está vendo o câmbio nessa dinâmica toda? Tá, o dólar não está se deteriorando tanto, primeiro porque a nossa taxa de juros está muito alta em níveis muito restritivos e também porque uma coisa que a gente falou muito na semana passada, a gente é o jogador reserva que sobrou, o mundo ele direcionava dinheiro para os países emergentes que foram sucumbindo ao longo do tempo, a Rússia foi embora, a Turquia nem existe mais, o cara, o presidente mandou, o presidente do país mandou o presidente do Banco Central embora, aí você teve esse mês o México e a Índia, a gente falou muito das questões eleitorais, o ano de 2024 vai ser o ano recorde de eleições no planeta, histórico, recorde histórico, são muitos milhões de pessoas votando com uma pimentinha da inteligência artificial, então isso vai dar e vai fazer muito barulho num mundo muito polarizado e a gente vai ter que esperar ver como é que isso vai acontecer nos Estados Unidos agora, mas respondendo a tua pergunta mais objetivamente, eu queria trazer o caso aqui dos juros altos que é um, assim, só para não repetir o que o Guzma falou que eu concordo 100%, o dólar alto vai acabar entregando um juro alto durante muito tempo no Brasil e eu acho que você mesmo levantou uns cases muito interessantes de bancos, não só cases que a gente vai falar hoje mas também no passado como um investimento em banco estava com margens muito altas, com faturamentos muito altos e com disrupção tecnológica também muito relevante eles passam por um momento muito interessante da economia brasileira que tudo converge para um bom investimento então nesse ambiente de juros altos com o crescimento do PIB como você falou e dos balanços isso vai os bancos eu acho que vão sofrer muito bem eu sei que eu não estou respondendo a tua pergunta diretamente eu estou respondendo indiretamente eu queria trazer esse case que eu acho muito interessante Boa legal Betão Gusma uma pergunta que é muito frequente aqui está sendo muito frequente nos últimos dias é o seguinte a gente está vendo o bolsa americano bater raio histórico e aqui a gente ficar para trás e aí o medo dos investidores é o seguinte quando essa bolsa lá fora realizar a gente aqui também vai a reboque ou seja a gente não não vai ter motivo para subir porque ela vai realizar lá e a gente vai acabar sofrendo também você pensa dessa maneira ou você acha que a gente pode Brasil pode estar muito barato pode também se dissociar a uma possível queda na bolsa americana qual é a tua opinião? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa eu já tive a oportunidade de ver a bolsa brasileira descolada americana algumas vezes uma foi em 2008 se não estou enganado que o Lula falou que era uma marolinha e teve muito incentivo de IPI para a linha branca e também para para a indústria automotiva e a nossa bolsa apavorou foi lá para cima entendeu? então assim eu não acredito muito essa conexão até porque a gente está desconectado para eles que conhecem aquilo lá para eles é melhor estar por lá tem essa onda de inteligência artificial etc eu também estaria investido até a gente teve NVIDIA a nossa carteira por um tempo mas tem um risco do câmbio eu não sou um cara que acha que esse câmbio está certo acho que o câmbio tem que ir para baixo por uma questão de balança comercial e etc e a gente vai seguindo o que a gente pensa então eu não vejo dessa forma se cair lá segundo Luiz Alves é bom para nós então eu confio no velho Boa Beto o que você acha se a bolsa cair lá se realizar você acha que a gente sofre ou tem algum alguma esperança da gente ficar apartado do que vai acontecer lá na bolsa americana porque todo mundo esperando alguma realização lá no S&P na Nasdaq porque é raio atrás de raio será que a gente sofre ou a gente passa ileso Max o melhor cenário é o é o que a gente chama de dollar smile é o Estados Unidos meio morno não é Estados Unidos nem muito aquecido porque isso acaba jogando fluxo para lá por exemplo Estados Unidos aquecido com taxa de juros alto obviamente o cara não vai investir no Brasil mas também não é Estados Unidos em recessão com a bolsa caindo muito então respondendo a perguntar se a bolsa americana cair se é bom para o Brasil depende tem que cair pouco tem que cair objetivando soft landing aí isso é bom se você cair de uma forma que antecipe uma recessão aguda não uma recessão leve uma recessão aguda ou uma crise de 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 fomo de pânico aí não aí cai junto o dólar sobe é muito ruim e a bolsa americana ela tem cases extraordinários na verdade a bolsa americana mais as casas dos americanos cresceram e deixaram os americanos ricos na faixa ali só do que a gente tem de número de 5 trilhões de dólares de não mais de 5 trilhões de dólares no primeiro trimestre esse é praticamente o PIB americano ou seja de novo aquilo que eu falei a taxa de juros subiu e os americanos tiveram uma sensação de riqueza maior ainda de que ficaram mais ricos por isso mesmo que o consumo de serviços está muito forte porque a sensação de riqueza é muito alta ou seja o índice de condições financeiras está muito frouxo e as pessoas estão consumindo mais serviços por conta disso isso é muito louco isso não está acontecendo no Brasil a sensação de riqueza na nossa bolsa não faz a gente consumir mais pelo contrário faz a gente querer poupar mas eu acho que a tese do soft landing é o que a gente chama de é o melhor é o melhor para a gente é o sweet spot assim legal queria agradecer aqui mais de 100 pessoas online agora no nosso no nosso programa nossa audiência e pedir para vocês divulgarem encaminharem o link aqui do nosso programa para que mais gente possa ter acesso a esse papo de alto nível aqui do nosso joga junto tá bom antes de passar para o segundo bloco do programa Guzman muita gente perguntando aqui sobre os seus cases que já ouviram você falar de alguns cases se você puder dar uma pincelada rápida sobre plano e plano e C&A e se você gosta de Mills e Priner se eu gosto do que? Mills e Priner tá vamos lá então você perguntou sobre plano em plano plano em plano é uma companhia que eu acho que está muito bem azeitada eles devem aumentar o lucro esse ano exponencialmente porque tem uma bela administração eu acredito também num retorno sobre o patrimônio muito alto e pelo que eu sei eu já tive alguns calls aí com a empresa e também com o próprio PTG Pactual eu acredito que vai ter uns 12% de dividendo esse ano para o ano que vem eu acredito em 20% de dividendo eu acho que esse papel foi moído batido muito mal interpretado e eu acredito que vai ter uma reprecificação uma ação com certeza e os dividendos vão ser um brinde para quem tiver essa essa visão essa coragem de comprar sobre a C&A eu conversei com eu já tinha feito uma live ano passado no final do ano com o Renoir no meu entendimento melhor a administração do varejo hoje não tem como bater eles tem inteligência artificial né analisando o sortimento qual loja quer o que por exemplo uma loja no coração da cidade outra loja no shopping e tal então eles tem essa informação onde é que é que vai vender melhor então a busca do management ali é como aumentar o faturamento por metro quadrado eu acho isso maravilhoso adoro ouvir isso sabe então é uma companhia que está perto do valor patrimonial eu acho muito barato pela execução muito barato eu tive a sorte né ou a capacidade de surfar uma alta muito grande na Magazine Luiza em 2016 para os anos à frente né e era uma situação muito parecida né então eu acho que hoje a C&A ela está num momento fantástico mesmo com juros altos ela está detonando imagina a hora que esses juros caíram entendeu então voltando para as duas ali Mills e Priner eu prefiro Mills tá se eu tivesse que comprar com uma arma na cabeça mas não compraria porque eu não gosto tanto de setor de locação de maquinária etc e a Priner eu acho que ela precisa capacitar muitos funcionários sabe eu acho muito difícil a tarefa deles eu já tive em conselho administração de empresa eu sei como é difícil mudar uma empresa então é complicado você contrata várias pessoas várias pessoas aí e é muito fácil a coisa dar errado sabe a gente que já teve lá sabe como é então eu não sou muito fã não tem não tem muita liquidez também mas tivesse liquidez eu gostaria é uma é uma empresa com prospecto legal e tudo mas tem desafios consideráveis sim é eu concordo tendo a concordar com você Mills e e Priner não são cases que eu que eu que eu que eu que estão nas minhas preferidas também concordo com o que você falou plano e plano acho que é uma bela empresa e eu acho que pode ser beneficiada agora até mesmo com o reajuste a mudança no reajuste do FGTS eu acho que isso é game changing aí para para as empresas de baixa renda que acessam Minha Casa Minha Vida e e C&A é algo assim que é uma dor de cotovelo porque o papel subiu aí mais de 300% no mês passado e parabéns por você ter visto no mês passado não no ano passado e parabéns por você ter ter visto isso e projetado essa essa melhora de fundamentos da C&A e de fato os números são consistentes e mostram a evolução evolução de fundamentos da empresa legal beleza temos mais perguntas aqui eu vou eu vou perguntar para o Gusma depois mais adiante tá vamos lá vamos para o nosso segundo bloco que é o Gol de Placa e hoje eu vou trazer uma empresa da qual eu gosto bastante eu quero saber a opinião depois do Gusma e do Beto BR Partners BRBI11 Gil solta os slides aqui para a gente dar uma aula em 5 minutos vamos lá pessoal vamos lá para quem não conhece a BR Partners BRBI11 é uma é um dos principais bancos de investimento independentes do país tá atua principalmente na assessoria financeira intermediação de fusões e aquisições estruturação de instrumentos de dívida então você imagina por exemplo uma empresa que quer emitir um CRI um CRA uma debênture ela precisa de uma assessoria financeira para distribuir isso da melhor forma para os investidores e a a BR Partners faz exatamente isso tá além disso serviços de tesouraria wealth management também são outros serviços que a BR Partners faz tá a empresa mostra com consistência divulga com consistência rentabilidade acima de 20% inclusive no primeiro trimestre divulgou uma rentabilidade de 24% acima de vários bancos como Itaú BTG Pactual Banco do Brasil tá uma coisa muito importante paga dividendos trimestrais isso é muito legal poucas empresas pagam com recorrência trimestralmente os seus dividendos eu vou falar quanto de yield hoje você teria investindo comprando hoje BR Partners vou falar mais adiante e é uma small cap valor de mercado de 1,4 bilhão de reais por isso que eu acho que ela é um alvo de aquisição não me surpreenderia se num horizonte próximo viesse algum banco grande como BTG Nubank Itaú engolisse a BR Partners porque tem uma operação muito competente uma operação muito boa de crescimento crescendo lucro dois dígitos com rentabilidade isso certamente vai atrair os olhos de grandes bancos para ter essa operação dentro de casa tá aqui nesse lado direito eu coloco exatamente as linhas de receita da BR Partners então Investment Banking que é exatamente a assessoria em fusões e aquisições Capital Markets que é exatamente a estruturação de dívida emissão de CRI CRA debêntures Treasury Sales e Structuring ou seja aquele serviço de tesouraria para empresas para bancos investimentos como um banco de investimentos também ela tem essa linha de receita de investimentos e o Wealth Management que é uma nova linha de receita dela porque ela depois de estruturar a dívida ou mesmo fazer o processo de fusões e aquisições quem está vendendo sempre tem capital para ser administrado para ser gerido então ela ao mesmo tempo que ela intermedia essas operações ela já oferece o serviço de Wealth Management para aqueles fundadores para aqueles sócios que estão recebendo o capital o dinheiro de uma venda por exemplo de uma empresa de uma operação então essas são as linhas de receita da BR Partners vamos ver como é que ela se comportou nos últimos meses aqui o gráfico de 12 meses ela está praticamente estável em 12 meses se a gente pegar o preço 12 meses atrás e agora mas ela andou bem principalmente no final do ano passado quando ela bate ali algo próximo a 18 reais hoje ela está 13 e aí ela caminha muito bem e ela começou a cair ali em abril justamente com abertura de juros e small caps sofrendo bastante ela por ser uma small cap acaba indo a reboque acaba indo no grupo das small caps sem merecer cair mas quando a gente compara aqui com o índice small cap que é essa linha laranja a gente vê BRBI outperformando o índice small cap o que é muito bom por isso que ela está na nossa carteira de small caps aqui é uma das principais posições da nossa carteira e também na carteira maxações e dividendos por ser uma small cap que paga bons dividendos e aqui por último eu queria só mostrar para vocês um pouco da comparação anual e trimestral dos resultados dos indicadores financeiros e operacionais da BR Partners receita total ela divulgou aqui uma receita trimestral de 138 milhões se você pegar ela 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 cresce mais de 10% aqui na comparação trimestral e 35% na comparação anual quando a gente olha o lucro ou seja uma empresa que fez quase 50 milhões de lucro no trimestre ou seja deve ter aí algo próximo a 180 200 milhões de lucro esse ano a gente vê um crescimento também de 14% no trimestre e mais de 50% na comparação anual ou seja foi um crescimento muito significativo rentabilidade de 24% no primeiro trimestre o índice de eficiência que vem caindo o índice de eficiência legal quanto menor melhor porque exatamente as despesas operacionais sobre as receitas operacionais então quanto menor esse indicador esse índice de eficiência melhor e o índice de remuneração também quanto menor esse índice de remuneração que são as despesas pessoais sobre a receita da empresa as despesas com pessoal também vem caindo o que é muito bom então a empresa está mostrando números muito positivos já há algum tempo rentabilidade de 24% ou seja isso de fato coloca essa empresa como uma das melhores small caps da bolsa brasileira quando a gente tem a comparação aqui por múltiplos isso fica muito evidente BRBI negocia a 7,5 preço-lucro quando a gente compara com Pátria e com 20 que são bancos de investimento mas negociados lá fora a gente vê que ela negocia com desconto excessivo Pátria 9,7 preço-lucro 20 partners 13 vezes preço-lucro quando a gente analisa preço-valor patrimonial um indicador um múltiplo muito utilizado para analisar instituições financeiras a gente tem 1,5 BRBI 11 contra Pátria 4 e contra 22 ou seja ela negocia 50% com desconto em relação a média de Pátria e 20 e quando a gente fala de dividend yield ela está entregando se você comprar hoje BR Patrons a 13 reais você tem um yield de 8,6% projetado para 12 meses que é maior do que o yield de Pátria 7,5 e do que o yield de 20,6,5 ou seja pessoal uma empresa com valuation barato que paga um yield bem acima da média da bolsa e paga trimestralmente isso com crescimento de lucros de dois dígitos com rentabilidade acima de 20% ou seja uma small cap diferenciada que todos vocês deveriam ter em carteira por isso que eu queria saber a opinião de Guzman e meu amigo Beto teria BR Patrons na carteira o que você acha desse ativo primeiro para o Guzman não sei se você está me ouvindo eu tenho algumas algumas regrinhas na minha carteira que eu não posso exceder tanto em banco tanto em banco tanto em sei lá metais tanto em minha casa minha vida etc hoje eu sou mais fã do banco inter então a minha posição de banco é banco inter agora não fosse isso vai eu talvez escolhesse o BTG pactual por conta da liquidez porque você vê esses ativos de small caps eles são realmente eles são penalizados quando você tem muito resgate a gente está numa situação de resgate eu acho que a gente podia ter falado mais disso nesse call aqui então assim hoje ninguém quer a bolsa no Brasil ninguém quer e eu não discordo da tua tese eu acho que é uma tese sensacional eu acho que é um puta de um case é um bom negócio mas no momento eu eu não compraria por conta disso sim não e de fato ela foi muito machucada por resgate mesmo porque assets que 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 estão tomando resgate que precisam vender infelizmente não querem vender BR partners mas tiveram que vender porque tem que as suas obrigações com cotista mas de fato o papel tá ficando muito barato muito atrativo então assim a gente tem que considerar se o papel é atrativo primeiro e segundo se vai ter liquidez se vai ter gente querendo sair né tem outras empresas small caps que estão extremamente baratas né já cheguei a ver coisa de três vezes o lucro a própria Cambuci né a gente tinha eu sei acho que Pine também Pine tava três quatro vezes o lucro muito barato né é um mercado de compra né pra quem tem um pouquinho tem que comprar né porém se tiver a a paciência né eu acredito que a análise está completamente correta né só que a gente tem que administrar esse esse momento de crise né então como a gente tá num momento de crise eu não entraria na BR Park tá bom legal Beto conhece o case gosta acha que pode vir um um BTG um Itaú um Nubank que pode comprar a BR Park afinal 1,4 bilhão de reais não é nada né pra um bancão desse é exatamente é exatamente isso Marcos essa questão de fluxo que o Gustavo falou eu particularmente gosto muito de ver fluxo tá liquidez ela é um ela é um termo abstrato né ela pode significar muitas coisas pode significar volume negociabilidade spread é o o o movimento que você faz no ativo dependendo de quanto real você coloca na na aba de compra ou venda então de fato o fluxo prejudicou ela e eu entraria aí na verdade por uma questão de arbitragem de liquidez mesmo a gente viu eu acompanhei muitos resgates dos fundos de ações e um residual ali de multimercados também que tinha um estoque bem permanente em ações e como esses gestores obrigatoriamente tiveram que vender ativos pra suprir o resgate dos cotistas que estavam correndo pro pra tudo que é lado de Ligue LCI LCA fundo de renda fixa incentivados etc e desarbitrou esse esse nicho né de small caps que por ter o volume muito baixo a gente que é pobrinho né em relação aos grandes institucionais consegue acessar empresas a preços mais baratos né então é eu gosto do case small caps de uma forma geral generalizando aqui e aí falando de BR que é a nossa BR Partners assim a gente já teve com a empresa né Max a gente a empresa já nos visitou fizemos um evento com eles e eu acompanhei muito a história dessas três da Pátria da 20 também muito com muito entusiasmo porque é um pouquinho do nosso negócio né na verdade a partir do momento que o mercado começa a caminhar para um fortalecimento do mercado de capitais significa B3 forte as negociações dentro das corretoras de renda fixa muito fortes e muito robustas as empresas param de bater na porta do BNDES param de bater na porta dos bancos para pegar dinheiro prestados qual é a porta que elas vão bater na porta da BR Partners que vai estruturar um CRI um CRA uma FIDIC uma coisa qualquer para uma debênture incentivada ou não uma debênture de infra agora que são as debêntures novas as debêntures verde estão sendo criados um monte de puxadinhos aí de de títulos e aí elas batem na porta da porta da BR Partners e falam eu preciso de 500 milhões de reais eu preciso de um bilhão de reais a BR Partners faz essa assessoria quer dizer é um dos produtos que a BR Partners oferece e ela cresce nesse segmento de fortalecimento do mercado de capitais isso também obviamente vem a reboque dos follow-ons que a gente viu que ela faz muito dos IPOs se voltar ainda é um sonho muito distante isso mas os IPOs de ações aqueles que a gente faz uma festa no primeiro dia de negociação que a gente bebe uma cerveja no fim do dia a gente estourava fogos aqui por conta ali da colocação de uma nova empresa no mercado se isso voltar a BR Partners vai surfar isso ainda tem um cenário muito longe mas ela surfa por exemplo a gente falou da Alos aqui na semana passada a Alos tem uma história muito interessante no mundo de crédito ela tinha uma dívida um 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 de de CDI mais três e alguma coisa que é uma dívida que já não é já não é tão cara né e shopping consegue pegar dívida a taxas competitivas e ela reduziu essa dívida para baixo de CDI para baixo de CDI mais meio ou seja por conta desse fortalecimento do mercado de capitais ela conseguiu reduzir em quase três pontos percentuais o custo de dívida ou seja mesmo a Selic não tendo caído pelo contrário agora né ela conseguiu reduzir o custo da alavancagem dela por que ela conseguiu fazer isso porque o mercado de capitais está tão forte ou seja está tendo tanta liquidez no mercado de renda fixa que qualquer debênture cri-crack ela emite no caso no caso dela é uma cri ela consegue os spreads estão tão baixinhos que ela consegue captar dinheiro barato quem é o intermediador de tudo isso é a BR Partners então ela ela surfa isso e a parte de wealth que aí aí é um ponto muito importante a parte de wealth ela é recente ela de alguma forma qual o problema de você emitir uma cria emitir uma cria é fácil difícil é vender não agora agora o mercado está aquecido é fácil mas se você consegue ao mesmo tempo e aí está a vantagem do BTG como o Guzman falou vantagem de outros bancos também é que ele consegue emitir a cria e ao mesmo tempo tem uma capilaridade enorme também já para poder distribuir a cria com o fortalecimento dessa wealth dentro da BR Partners ela fecha esse ciclo ela consegue emitir as cri e vender cri diferenciadas estou chutando que é uma cri pode ser uma debênture mas ela consegue vender esses títulos para dentro da wealth própria dela alguns podem pensar que isso é conflito de interesse é verdade é conflito de interesse mas isso tem algumas vantagens para o próprio cliente do wealth que se beneficia de um canal de distribuição exclusivo que não são esses canais de distribuição de títulos que estão rodando no mercado populares que todo mundo tem ou seja existe um diferencial em eu ser cliente da wealth da BR Partners que eu vou ter eu vou beber um pouco mais da fonte dessas emissões então ele fecha o ciclo agora em relação a aquisição pode acontecer uma aquisição de uma incorporação vamos jogar a BR Partners para dentro do BTG ou pode acontecer por exemplo do BTG ou do Itaú ou de alguma XP da vida ter um stakezinho minoritário dentro da BR Partners que também é interessante justamente para poder jogar operações lá para dentro operações mais sofisticadas ou seja enfim é uma boutique é uma empresa que combina boutique com uma empresa de capital aberto então com uma ação negociada em bolsa é muito interessante essa ligação de ao mesmo tempo ser uma empresa boutique que muito intensiva em pessoas de muita qualidade como se fosse um escritório de advocacia de excelência por exemplo e ao mesmo tempo que é uma empresa listada no mercado de capitais então é uma combinação muito interessante Oi estão me ouvindo? Oi boa voltamos aqui estava falando que no nosso chat aqui há várias perguntas aqui vários salves aqui para o Guzman um deles é do primo dele Guilherme Maran pedindo para mandar um abraço para Dionísio Serqueira alguns fãs aqui do Guzman o Renato Forigo o Tiago Savi mas aqui tem algumas perguntas do Bertomiro que ele ficou curioso e perguntando para o Guzman qual Junior Oil você gosta Guzman se é 3R se é Reconca você é Enalta ou Prio qual dessas quatro? tá bom eu tenho hoje na carteira Enalta Enalta tinha um grande trigger que era o novo FPSO de Atlanta e aí quando ela anunciou fusão com a 3R ela começou a ter uma dinâmica de processo igual da 3R eu já tive 3R me frustrei não deu muito certo lá teve uma confusão eles trocaram médio trocaram muita coisa e eu acho que Junior Oil nesse momento não é um bom negócio eu acredito que o mercado agora quer saber quem vai pagar dividendos então como eu tenho uma uma percepção muito assim próxima do 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 o melhor negócio agora vamos falar pô a 3R é ruim não a Ricúncavo é ruim não é eles vão começar a distribuir dividendos também né a Inalta é fantástica né eu acho que se eles entregarem junto com a 3R estava a Inalta estava uma vez EV e BITDA entregando né o FPSO que está vindo agora é agosto né então é tem um tempo para esperar os negócios maturar tem tem uma perspectiva do negócio dobrar triplicar como tudo na vida né tá chegando o momento da Inalta eu acho né e da 3R também eu acho que está chegando porque eu tenho lido muita coisa sobre ela e eu acredito que vai começar sobre a caixa também então é um mercado que para quem tiver paciência pode ser bonificador entendeu essa é a minha visão legal então o Guzma gosta de Petrobras e tem uma uma visão positiva para a Inalta e para a 3R e aí o Humberto aqui está está perguntando a minha opinião eu já gosto de Prio eu acho que Prio tem muito valor a ser capturado e gosto também de 3R então essas são minhas duas posições bom estamos chegando aqui no nosso terceiro quadro o Beto já está craque já sabe como é que é mas Guzma aqui é bate bola né você como como torcedor do Atlético Pararaense aquele campo rápido sabe que não pode ficar muito tempo com a bola então eu vou mandar um motivo você tem que falar compra vende porque rapidamente ô Max mas vocês ganharam lá né vocês só choram quando perdem é mas ganharam lá gol do bicicleta eu lembro gol do Pedro Boa vamos lá vamos lá primeiro ativo do nosso bate bola Iguatemi Guzma compra ou vende Iguatemi vende Beto mesmo que esse da Alos da semana passada boa eu também compro Iguatemi acho que está muito barato negociando a cap rate acima de 12% muito mais barato que muito fundo imobiliário de shopping por aí então 2 a 1 para Iguatemi Guzma Aura Minerals compra ou vende compro compro boa boa receita dolarizada ouro Beto compra ou vende compro no novo compro no novo ciclo de queda de juros global já subiu com juros altos e agora vai subir com juros em queda global boa legal 3 a 0 porque eu sou fã de Aura Minerals papel que subiu aí 30% nas últimas semanas Guzma Guzma Embraer compra ou vende nesse patamar vendo boa Beto acho um case difícil um setor difícil empresa maravilhosa mas a gente tem pouco dinheiro então vamos vender é verdade e subiu para caramba se não me engano subiu 70% nesse ano é um dos destaques do ano eu vendo eu concordo com o Guzma nesse nível de preço eu vendo Embraer 3 a 0 para venda agora um case aqui alternativo Guzma você que gosta de carro você que gosta só de máquina potente lítio carro elétrico você compra ou vende nem fudendo nem a pau venda não isso aí esquece Beto lítio eu vendo eu não gosto de commodities eu não gosto de eu gosto de empresas de de pessoas assim de cases disruptivos de pessoas e aí eu vendo essa eu vou vou contrariar vocês eu acho que comprar um ETF de lítio eu acho que vai ser vencedor aí nos próximos anos então diante dessa maior mobilidade elétrica carros elétricos eu acho que lítio vai vai andar então 2 a 1 para venda de lítio Guzma vale compra ou vende vendo Beto eu compro acho que a gente pode ter um ciclo novo de commodities agora então acho que a Vale surfa isso que é bom do mercado um compra um vende por isso que sai negócio eu sou comprador de Vale nesses 60 reais eu compro acho que Vale é compra no 60 e vende no 75 acho que é mais ou menos por aí Eletrobras Guzma Elet3 compra ou vende cara eu acho que essa é buy vai dar boa eu concordo com você eu concordo acho que essa é um 3 a 0 3 a 0 Eletrobras acho que tem oportunidade aí paga bons yields e um uma TI real muito maior do que muito tesouro IPCA por aí mesmo nos dias de hoje Mercado Livre Meli 34 compra ou vende Guzma você é buy né buy infinito mil por cento dois mil por cento correção de 90 e volta a comprar boa Beto Meli buy infinito cara eu também eu acho que essa Meli vai destoar cada vez mais esse cenário de juro alto vai coroar ela como a grande vencedora do mercado online de e-commerce ponto acabou também acho Guzma Bpac11 compra ou vende buy buy Beto também 3 a 0 Bpac11 nesse nível de preço também sou comprador Cirela Cirela a 18 reais dando mole eu já falo logo que eu sou buy Guzma mega buy mega buy muito barato o comprador também eu sou é 3 a 0 e vale falar que a Cirela é acionista da Plano e Plano da qual o Guzma gosta bastante e por último pessoal por último um long short eu sempre trago um long short aqui e dessa vez eu trouxe um long short que envolve câmbio envolve dólar então é um long Gerdau short M dias nesse ambiente de de dólar para cima Gerdau se beneficia do dólar forte M dias se prejudica com o dólar forte Guzma você montaria esse long short não não montaria legal gostei Beto caraca é um case macro eu acho que eu não montaria também eu vou apostar que a taxa de juros eu vou apostar no case taxa de juros versus dólar mesmo como você falou então eu não compraria o long short então eu fico com esse long short porque a gente recomendou para os clientes hoje nessa operação dólar acima de 5,40 então só vou ser o único voto aqui desse long short long igual short M dias é isso pessoal chegamos ao final do nosso joga junto foi demais hoje meu amigo Gustavo Maran Guzma obrigado obrigado pela presença sempre um prazer trocar uma ideia com você obrigado mesmo ah fantástico obrigado por me convidar foi muito divertido e tamo junto legal Guzma Beto obrigado pela pela presença sempre sempre uma aula obrigado obrigado prazer conhecer o Gustavo também foi bem agradável a conversa é sempre bom estar aqui é muito agradável esse programa parece que eu estou trabalhando na minha mesa normalmente batendo papo é isso essa é a ideia essa é a ideia ser uma resenha pessoal obrigado pela presença aqui no chat tivemos aqui mais de 100 pessoas online obrigado vamos bombar essa esse programa tem muito potencial tá e falar aqui o link aqui pro replay da playlist aqui do do Jogar Juntos já vai estar disponível aqui no YouTube pra vocês que entraram no meio do caminho ou que queiram ver o replay tamo junto no Joga Junto semana que vem quinta-feira 17 horas com mais convidados mais assuntos mais recomendações pra vocês um grande abraço e até a próxima tchau 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 Obrigado.